Vem cá, você está estudando para a PCDF? Está sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática para a PCDF. Essa é a parte 18 e última parte dessa série de aulas. Isso mesmo, nós fizemos 18 aulas mostrando como estudar matemática, mas não vai parar. Semana que vem começa uma nova série. Então se você quer acompanhar essa série e vir aqui com a gente evoluir rumo a sua aprovação na PCDF, vem comigo até o final que você não vai se arrepender. E também baixe o material da aula para você acompanhar e inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo aqui, você vai vir aprender mais. Então vamos lá galera, vamos começar aqui. O que você precisa? Nós vamos em cima de questões trabalhando com vocês. Você precisa? Primeira coisa, no método MPP, um dos pilares dele é o que nós chamamos de método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Mentira, é verdade. Vamos lá. Uma coisa que nós ensinamos para você que vai fazer prova de CESP. Sempre que tiver texto, pula, vai direto no item. Vamos lá? Se o isolamento durar 21 dias, a comida existente dará para alimentar mais de 52 pessoas. Ai meu Deus. Me salva. O que essa questão quer? Vamos lá. Considere que uma comunidade ficou completamente isolada após uma enchente. Que a quantidade de comida disponível, dividida em partes iguais, dê exatamente para alimentar 35 pessoas durante 30 dias. Com base nessas informações, o grito que se segue. Então vamos lá. É regra de 3. Por que eu sei que é regra de 3? Porque eu vou separar aqui no texto, ó. 35 pessoas, a comida dá para 30 dias. Beleza? Aí ele fala, se o isolamento durar 21 dias, opa, 21 dias, a comida existente dará para alimentar mais de 52 pessoas. Então vão ser x pessoas, né? E aqui, ó, mais de 52, pega a visão, x é maior que 52. Para o item estar certo, o x tem que ser maior que 52. Beleza? Se você é aquele tipo de pessoa que já leu o enunciado, já monta a regra de 3 e multiplica cruzado, muito cuidado, porque você pode se ferrar. Por que você pode se ferrar? Porque nem sempre a regra de 3 multiplica cruzado. Ah, então já sei, Renato. Eu tenho que ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Sim e não. Sim, se você não faz no método do Fica em Cima. E não, se você faz no método do Fica em Cima. No nosso curso tem passo a passo o método do Fica em Cima. Se você não é nosso aluno aqui, tem uma aula onde eu ensino o método do Fica em Cima, de regra de 3, passo a passo. E também no nosso curso eu vou mostrando tudo isso aqui para vocês, ó, x maior que 52, tudo mais, tá bom? Agora preste atenção. Como é que é o método do Fica em Cima? A primeira coisa que você vai fazer é analisar, ó, 30 dias a comida dá para 35 pessoas. Se eu tiver menos dias, a comida vai durar para mais pessoas, correto ou não? Tudo bem, ó? Durante, ó, 30 dias a comida dá para 35 pessoas. Se eu tiver menos dias, a comida dá para mais pessoas. Lembrando que é a mesma coisa, beleza? Então aqui vai dar mais pessoas. Beleza? Ó, 30 dias a comida dá para 35 pessoas. Agora, se eu tiver menos dias com a mesma quantidade, com a mesma divisão, a comida vai dar para mais pessoas. Beleza? Show? Agora vamos lá. Preste atenção. Se liga. Como é que eu vou fazer isso? Método Fica em Cima. Depois que eu analisei ali, eu sempre boto x igual traço. Sempre. x igual traço. E por que a método do Fica em Cima? Porque eu só fico preocupado com quem fica em cima. O número da coluna do x sempre fica em cima, ou seja, o 35 vai ficar em cima. Vezes. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Mas se o sinal for menos, o menor fica em cima. Então, o sinal é mais, o maior fica em cima, ou seja, 30 fica em cima e 21 fica embaixo. Acabou. Agora é só fazer essa conta e ser feliz. Maravilha? Vamos simplificar aqui comigo? Eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 3. Aí, olha que legal. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 7. Vou repetir aqui comigo. Vou simplificar. Se tu não simplificar, vai dar a mesma coisa no final. 35 vezes 10 sobre 7, beleza? Agora eu vejo 35 dividido por 7. Simplifiquei, deu 5, né? Então, o valor de x, galera, é 5 vezes 10, que dá 50. Então, vai dar para 50 pessoas, beleza? Acabou. 50 pessoas. Ele falou que dá para mais de 52 pessoas. Não. Então, o nosso item está errado, beleza? Porque não dá para mais de 50 pessoas. Então, esse é o método fica em cima. Eu te recomendo assistir. Se tu não for aluno do curso, assiste aqui no YouTube. Se tu não for aluno do curso, vai ter passo a passo ele na íntegra, mostrando como se faz. Beleza? Então, 30 dias. A única coisa que não é mecânica no método fica em cima é 30 dias, 35 pessoas. Se eu tiver menos dias, logo, a mesma quantidade de comida vai dar para mais pessoas. Porque eu vou ter menos dias, a mesma quantidade de comida, logo, mais pessoas vão conseguir se alimentar. Beleza? 50, então, aí, seguiu o método. Show? Maravilha! Começamos com o pé direito. Agora, vamos seguir aqui com outro assunto. Esse assunto aqui é certo na tua prova. Porcentagem, cara. Mas, como é que eu sei que é porcentagem só de bater o olho? Eu sou um gênio? Não, eu desenvolvi um método que você pode usar. Método dos 50. E esse método é o melhor para os nossos alunos e pode ser para você, cara. Método dos 50. Vamos lá? Sabendo que determinada imobiliária cobra do proprietário de um imóvel uma comissão de 5% sobre o preço de venda. Jogo e item. Se a comissão da imobiliária, ó, a comissão, estou subliando, olha como é poderoso o método dos 50. Eu nem terminei de ler o problema, mas eu já sei que a parada é de porcentagem, tá bom? Por que eu já sei que é porcentagem? Porque está ali. É simples. Se a comissão da imobiliária pela venda de um imóvel foi de R$4.300,00. Então, a comissão foi de R$4.300,00. Então, o proprietário desse imóvel recebeu pela sua venda mais de R$80.000,00. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que achar o preço de venda. Primeira coisa, eu tenho que achar o preço de venda da parada. Como é que eu vou fazer para achar o preço de venda? Presta atenção. 5% do preço de venda é a comissão da imobiliária. Então, R$4.300,00 representa 5%. Choribola? E aí, dá para fazer de cabeça? Dá, mas eu vou fazer na regrinha de 3, tá bom? R$4.300,00 representa 5%. Eu vou fazer na regrinha de 3. O preço de venda, que eu vou chamar de X, vai ser 100%. Beleza? Multiplica cruzado. A regra de 3 da porcentagem, você sempre ou só, toda vez, só, toda vez, multiplica cruzado. Tudo bem? Então, vai ficar 5 vezes X, 5X. 4,300 vezes 100 é 4,300 mais dois zeros. Daí, galera, X é 430.000 divididos por 100. Quanto dá? 430.000 dividido por 5. Isso daí dá 86.000. Ah, então o item está certo. Calma. Esse daqui é o preço de venda da parada. Esse é o preço de venda. Só que ele quer o quanto o proprietário recebeu. O proprietário, ele vai receber o quê? Ele tem que pegar o proprietário. Vamos botar aqui para achar o que o proprietário vai receber. O proprietário, galera, ele vai receber os 86.000? Não. Ele vai receber 86.000 menos a comissão, que é 4,300. É isso que o proprietário vai receber. E aí, quanto é que dá 86.000 menos 4,300? Isso daí dá 81,700. Então, o proprietário, ele recebe, na real, 81.700. Beleza? É mais de 80.000? Sim. Então, o item está certo. Mas o item está certo por isso, tá? CESP tem dessas coisas, né? Você resolve a parada errada e mesmo assim dá certo, né? Porque, por exemplo, se tu para no 86.000 e fala que está certo, tu ia se dar bem, ia ganhar o ponto. Só que a questão estaria errada, com certeza. Então, é isso que a gente não quer. Esse erro que a gente não quer que vocês cometam aqui. Beleza? E te garanto que se tu seguir, cara, olha a evolução que tu vai ter e como vai conseguir mandar bem nas provas, ter ânimo para fazer as provas, como é o caso da Liliane, nossa aluna da Turbinada 2.0. Se liga. Após conhecer o canal no YouTube, eu não era ninguém. Vocês estão mudando minha vida e meus objetivos. Esse é o nosso objetivo, mudar a vida das pessoas e os objetivos, consequentemente. E me faz enxergar a cada... Opa, diminui aí. Deixa eu ver se voltou. Ah, tá. Beleza. E me faz enxergar a cada aula assistida que matemática não é um monstro no qual eu pensava e morria de medo só de imaginar. Cara, tira da tua cabeça que matemática é um monstro. Você é totalmente capaz, cara, de aprender. Qualquer pessoa é capaz de aprender matemática. Desde que tenha um método comprovado para você seguir. Tá? Todos os concursos que eu fiz até hoje nunca obtive resultado porque eu nunca consegui responder matemática. Sei que minha aprovação depende de mim, mas que eu também devo isso a vocês e ao método MPP. Liliane, Cíntia da Silva, aluna da Turbinada 2.0. Então, se liga, cara. Se liga que isso é muito importante. De repente, você tem o mesmo pensamento da Liliane. Mas o método MPP foi o melhor para ela. Tanto que ela veio estudar pela Turbinada 2.0 e pode ser para você também, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, cara, seguir aqui no canal, fazer tudo. Segundo, amanhã nós vamos abrir as inscrições da Turbinada 2.0. Só para quem está no grupo VIP dela. Só para quem está participando do grupo VIP no WhatsApp. E essa é a sua última oportunidade de entrar no grupo VIP. Hoje, 9 do 9, tá? Deixa eu ver. 9 do 9. Hoje é a sua última oportunidade de entrar nesse grupo VIP. E ela está com mais de 89% de desconto. Um descontão. Te prepara para qualquer concurso que tenha matemática básica, matemática, raciocínio lógico, matemática financeira com um investimento. Mas, Renato, eu vou fazer a PCDF. Sem problema. Lá nós temos três bônus. O bônus 1 é raciocínio lógico para a CESP. O bônus 2 é matemática para a CESP. Tá? O bônus 3 é mais 90 dias de acesso. Então, cara, se liga. Presta atenção nisso. Presta atenção que é de verdade. Esse curso te prepara para qualquer concurso que tenha, é matemática, raciocínio lógico e financeiro. Então, não perca, porque está com mais de 89% de desconto. E é o melhor investimento que você pode fazer. E esse é o menor preço dele. Tá? Então, faz isso. Para entrar no grupo VIP, aqui embaixo tem um link. Entra, aproveita. Será que eu vou gostar, Renato? Cara, eu acho muito pouco provável que você não se adapte. Mas, se você não se adaptar, cara, não tem problema. Você tem sete dias de garantia. A nossa garantia é de sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, sem problema. A gente devolve para você todo o seu investimento. Então, vai lá. A gente confia tanto que a gente está te dando sete dias. A gente tem certeza que você vai entrar lá e vai se amarrar. Beleza? Show de bola e vai junto. A aprovação como a Liliane. Então, bora lá. Entra no grupo VIP. O Júnior vai botar aí no bate-papo. Está na descrição também. E bora aprender junto com o MPP. Bora para a próxima. Vai, meu filho. Muda. Olha o inimigo querendo agir. Ué, travou. Ué, travou. Travou o bagulho, né? Que doideira. Deixa eu ver se volta. Não quer sair. É para vocês irem lá para o grupo VIP, hein? Ah, agora foi. Voltou. Aqui, meu irmão, é como se fosse ao vivo, tá? Então, vamos lá. As aulas são assim. A gente vai trocando ideias. A gente está junto, cara, nessa caminhada. Porque a gente entende que aquela coisa robótica aqui, está, o número, o 2, você vai fazer. Cara, nada disso. A aula é assim, velho. Deixa eu... Ficou quente aqui? Baixar a temperatura? Vamos lá. Galera, eu sei que a primeira questão eu falei o quê com vocês? O método dos 50 e você já viu que ele é muito poderoso. Tá? Você está vivenciando aqui o método MPP na íntegra nos seus três pilares. Isso tudo a gente explica passo a passo lá no curso. Método dos 50, galera, é onde você vai aprender a interpretar as questões. O segundo pilar é o R, estudar, revisar e exercitar. Que é onde você aprende a estudar, aprende a equacionar os problemas, o que aquele problema está pedindo uma vez que você já interpretou e como você vai resolver. Beleza? É no R, que a gente afirma achado. E a técnica 20 e 80, que é o último pilar, é para a gente ganhar agilidade. Tá bom? E aí você vai fazendo muita coisa, fixando, e aí não tem como. Você vai vivenciando. Você está vendo isso aqui na prática, numa aula de questões. Mas seria levando da minha parte falar para você que com isso aqui você tem o método MPP na íntegra. Não, não dá para comparar isso com uma turbinada, por exemplo. São mais de 100 aulas que nós temos na turbinada, de todos os assuntos. Então, cara, é muito profundo. Vamos lá. Pula o texto. Eu também falei para você pular o texto. Eu sei que a segunda questão, eu falei, eu fui e li o texto porque era pequeno. Agora esse já está grande. Vamos pular. Nessas condições, a probabilidade... Opa! Olha como é poderoso. Está falando de que o problema? Está falando de probabilidade. Acabou. De um candidato aprovado no concurso, será alocado em uma das vagas de Curitiba, ou de Londrina, ou de Jacarezinho. É superior a um terço. Está falando que isso é superior a um terço. É você. Meu Deus. Vamos lá. De cara, apareceu o ou. E aí entra o ou você soma. Renato, como é que eu vou saber isso? Aí é o pilar do R, do método MPP, que nós ensinamos lá. Soma. Ou soma. Considera. Vamos lá. No que se refere a contagem, julgue o item seguinte. Considere-se que das 82 varas do trabalho relacionado ao sítio TRT da Nona, 20 ficam em Curitiba, 6 em Londrina e 2 em Jacarezinho. Considere-se ainda que para o presente concurso, haja vaga em todas as varas e um candidato aprovado, tem igual chance de se alocar em qualquer uma delas. Mas vamos lá. Ele quer a probabilidade. Acabou, o cara já está pronto. Ele quer a probabilidade do cara ser de Curitiba, ou de Londrina, ou de Jacarezinho. Galera, ou a gente soma. A probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Curitiba, 20, mais Londrina, 6, mais Jacarezinho, 2. Sobre o total, que é 82. Acabou. O ou sempre soma, sim. Se tiver interseção, você subtrai ela. Mas nesse caso não tem, então é só somar, vai direto. Não se preocupa. Ah, dá um exemplo quando tem interseção, gente. Aqui é isso. Faz isso. Para de viajar. Para com o C, velho. Para com o C. 20, mais 6, mais 2, igual a 82. Isso daqui dá 28 sobre 82. Maravilha? Vamos simplificar? Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Pluf, pluf. Aí vai ficar 28 por 2, 14 sobre 41. Show de bola? Agora vem comigo aqui, meu filho. O que ele faz? Ele falou que é superior a 1 terço. Ou seja, você está num dilema. Cara, 14 sobre 41 é superior a 1 terço? E aí você está sofrendo aí. Provavelmente você aprendeu por aí para dividir os dois, né? Mas no método MPP é simples. Quando você for comparar, especialmente César, porque você vai usar muito isso. Você não vai dividir os dois. Você vai multiplicar a cruzada aqui e manter essa multiplicação do lado de cá. 14 vezes 3, 42. 41 vezes 1, 41. Aí você vai analisar essa daqui e já vai saber se é certo ou errado. Isso dá certo sempre, Renato? Só toda vez. Pode usar. Esse bisu é muito, mas muito, mas muito poderoso isso. Beleza? Te pergunto, 42 é maior que 41? Sim. Então o nosso item está certo. Maravilha? Sim. Então o nosso item está certo. Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma. Matei a questão sem me estressar. Sem querer, querer, corococó. Vamos para a próxima. Mais uma aí do método dos 50. Se liga. Bora. Mais uma com o método dos 50. Se liga. Ó. Ih, tem texto. O texto está tudo junto, né? Vou até beber uma água aqui. O texto está todo junto, né? Aí você, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer com esse texto? Vem comigo. Vamos aprender. Considere que cada lado de um triângulo eclátero meça 40 centímetros. Considere ainda que ligando-se os pontos médios dos lados desse triângulo, forma-se um novo triângulo eclátero. Nesse novo triângulo, ligando-se os pontos médios dos seus lados, ó, vai sempre ponto médio. Forma-se um terceiro triângulo eclátero. Sabendo-se que na continuidade desse processo forma-se uma sequência infinita de triângulos ecláteros, é correto afirmar que a soma dos perímetros dos triângulos dessa sequência é inferior a 250. Calma aí, cara. Não era para ter esse bagulho aqui não, meu irmão. Aqui não era para ter não. Deixa eu tirar esse troço daqui. Não é para ter não. Pronto. É inferior a 250. Ai meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, galera? Ele está falando perímetro. Perímetro soma todos os lados. Então vamos lá. Triângulo 1. Vou chamar assim. Triângulo 1. Já vai entender a bagaça aqui. O lado é 40. Triângulo eclátero, todos os seus lados são iguais. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então tu vai fazer 40 mais 40 mais 40, porque é tudo igual. Isso daí vão dar 120 centímetros. Então essa brincadeira vai dar 120 centímetros. Beleza? Tudo lindo até aí. 120 centímetros. O triângulo 2, galera. Pega a visão aqui. O triângulo 2, ele vai pegar os pontos médios. Toda vez que você tem um triângulo eclátero e pega aqui os pontos médios dele, os lados desse triângulo aqui são a metade do anterior. Ou seja, vai sempre indo para a metade. Então aqui, olha que legal. Vou fazer aqui. Qual vai ser o lado do triângulo 2? Vai ser 20 mais 20 mais 20. Que dá quanto? 60 centímetros. Aí o triângulo 3, galera. Como é que vai ser o perímetro? Acho que já deu para entender, né? Eu já vou direto lá para trás. Vai ser sempre a metade. 60 que vai ser 30. E assim por diante infinitamente. E onde está a deixa da questão? Ele pediu, na real, a sequência infinita. Ele pediu a soma dos perímetros. Ou seja, ele pediu uma soma infinita. E quem tem soma infinita? A PG. Então vocês têm que saber a soma da PG infinita. Onde o primeiro termo é 120. A razão é meio. Que tu vai fazer 60 sobre 120. Aí vai dar metade. Porque está sempre pela metade. A razão é meio. Tu tem que achar essa soma. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Como é que é a soma da PG infinita, Renato? Eu nunca dei atenção para isso. Cara, soma da PG infinita é uma formulazinha bem tranquila de saber. Que a soma da PG infinita é o A1 sobre 1 menos a razão. Renato, tem um negócio errado aí, não? Ninguém fala assim, né? Quando um cara quer criticar, velho, ele já fala, ó, Renato, está errado aí, ó. Não é R não, é Q, meu irmão. Então eu entendo. Você nunca vai ser criticado por quem faz mais do que você. Isso serve para todo mundo. Você nunca vai ser criticado por quem faz mais do que você. Agora, se o cara fala, pô, Renato, uma dúvida. Se ali, ali não é Q, não, aí outra parada. O cara está tirando a dúvida dele. Então até para você falar, você tem que saber como falar. Gente, eu uso R. Você pode usar Q, que está nos livros. Só que não adianta porra nenhuma você saber que é R ou que é Q e não saber encontrar a razão. O importante é saber encontrar a razão. Não fique ligado na formulazinha lá. A razão sempre é um termo sobre o outro, como nós fizemos. Isso que é o mais importante, tá? Agora vamos lá. Como é que é a soma infinita dessa bagaça? A soma infinita vai ser o A1, que é quem, galera? A 120 sobre 1 menos a razão, que é 1 menos 1. Acabou. Vai chegar na resposta tudo linda. Aí vai ficar como a brincadeira? Soma infinita igual a 120. 1 menos 1,5. Cara, tem 1 menos a metade. Vai dar a metade. Correto? Tem 1 inteiro. E tira a metade, isso vai dar a metade. Agora, divisão de fração. Como é que eu faço? Eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1,5? 2. 120 vezes 2 dá 240 centímetros. Então, a soma é essa. 240 centímetros. Deixa eu ver se fica aí na frente. Não. Beleza? Ele falou que era inferior a 250. E foi. Então, o nosso item está certo. Morreu. Nosso item está certo. Beleza? Inferior a 250. E foi. Item certo. Maravilha! Muito boa, né? Questão legal de soma infinita. Te mostrei como chegar. Te dei o bizu. E se você quer evoluir mais, você tem duas opções. Ah, Renata, a turbinada não me atende. Porque eu quero apenas a PCDF. Então, vem estudar conosco pelo nosso módulo da PCDF. Cara, o concurso é isso aqui, velho. Você vai subindo degrau por degrau. Tá? Você está aqui, ó. A sua aprovação vai assim, ó. Você. Vou estudar pra PCDF. Tenho o sonho de ser PCDF. Preciso ser aprovado. Eu quero portar aquela pistola lá na cintura, né? E assim vai. Porque muita gente tem esse sonho. Aí, a primeira coisa que tu faz, vai pro YouTube. Perdidão no YouTube. Aí, ó. Tu já começa a ter o norte que tu chegou no canal do MPP. Canal MPP. Aí, tu já começa a melhorar na tua vida. Vai subir no degrau. Depois, você vem para as aulas da PCDF aqui do MPP. Já vai melhorando. E aí, galera, qual o próximo passo, galera? Próximo passo. Curso do MPP. Curso do MPP pode ser o quê? Pode ser a turbinada, que você tem a oportunidade nessa sexta, nessa quinta e nessa sexta, 10 de setembro de 2020, 11 de setembro de 2020, ou... Ah, não. Eu quero o específico. Ou o específico da PCDF. Tudo que está lá pra você. E aí, qual o próximo passo? A aprovação. E aqui, a realização do sonho. Pistolinha na cintura, né? Vamos dizer assim. Realização do seu sonho. Onde você está nesse exato momento? Você está aqui, ó. Olha o caminho que você tem que seguir. Você está nas aulas da PCDF do MPP, no YouTube. Agora, próximo degrau. Curso. Próximo aprovação. Próximo. Realização do sonho. É isso que te falta. Beleza? Você está na metade do caminho. Então, é isso, velho. Bora pra cima. Bora. E aproveita, porque hoje, esse curso da PCDF, ele está com mega desconto hoje. Até vou falar pra você aqui. Hoje, ele está com mega desconto, velho. Aqui, ó. Ele está de R$454,70. Ele está de... Curso da PCDF. Quem quer só o da PCDF? R$454,70 por apenas R$10,20,70. Aproveita que isso é hoje. Pode ser que semana que vem já vai ter mudado. E não, perdão. R$10,19,99. Está menos ainda, viu? R$10,19,99. Hoje. O da PCDF. Ah, e a turbinada? Entra no grupo que a gente vai te falar qual é o desconto da turbinada. Dá, apesar que eu vou falar aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês o desconto da turbinada. Vou botar aqui pra vocês. Ó. Turbinada. O valor da turbinada, se tu for considerar de tudo que tem nela o valor dela é 2,870,20 o valor dela. Calma. Está turbinada. Turbinada. 2,870,20. Mas apenas na quinta e na sexta ela vai estar por 12,29. 12,29. Beleza? Então, tu escolhe. Renato, o que tu me aconselha? Se o teu foco é só a PCDF, vai no específico da PCDF. Se você quer se preparar pra diversos concursos, cara, olha a diferença. 12,29 dá R$19,99. Aqui é muito mais completo e vai te preparar pra cá. Então, vai na turbinada. Só que a turbinada é só aqui na descrição do grupo. No link. Então, tá na descrição, tá? Mas só essa quinta e essa sexta que vai ter essa oportunidade. Depois não vai ter. Não sei quando a gente vai abrir de novo. E o PCDF fica aberto direto. Aí fica a seu critério. Beleza? O Juninho tá botando aí. E bora lá pra mensagem, ó. O verdadeiro risco é não fazer nada. Irmão, se tu tá aqui, tu tá de parabéns. Se tu chegou até o final aqui comigo, tá de parabéns ao Cubo. Porque muitas pessoas ficam no meio do caminho e você chegou aqui, mostrou que tá querendo evoluir ainda mais rumo à sua aprovação. Então, pra isso, a gente dá a mão e vamos junto. Beleza? Então, ó. O verdadeiro risco é não fazer nada. Faça, velho. Faz que o resultado venha. Beleza? Galera, muito obrigado aí a todos. Foi um prazer. Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário com o PCDF. E essa foi a última da série Como Estudar Matemática. Semana que vem começa uma nova série. Beleza? Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. Tchau.